Música Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade, agora está na hora de falarmos sobre finanças aqui no programa, né? Nós já falamos de planejamentos muitas vezes aqui, de como economizar. Hoje nós vamos aprender com o consultor financeiro Matheus Machado, como planejar as nossas metas. E a importância destas metas também, né Matheus? Bom dia para você. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo. Matheus, então, quando a gente fala desse planejamento, de definir essas metas, né? Por que essas metas são importantes? Elas são importantes porque é a hora que a gente deixa só de sonhar e passa a estruturar, a organizar esse sonho. A meta, ela simplesmente é você transferir aquilo que você só deseja para aquilo que você realmente começa a executar, a planejar. Um exemplo ótimo é a promessa de fim de ano, né? De Réveillon, que a gente promete várias coisas e geralmente não executa. Não executa por isso, porque não planeja bem. Fica só no desejo, né? Como você disse, ah, eu desejo fazer isso. Um dia eu quero fazer um momento, uma hora e às vezes esse dia, esse momento nunca chega, né? Isso mesmo. Pois é. E aí, nós podemos ter mais de uma meta ou não? O ideal é ter uma meta clara, uma meta bem objetiva? Podemos, podemos ter mais de uma meta, com certeza é até saudável. Geralmente, eu recomendo que as pessoas tenham pelo menos três metas, uma que seja mais de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Curto prazo, vamos pensar em alguma coisa para até dois anos, né? Médio prazo, a gente pega algo em torno de cinco anos e longo prazo a gente vai falar de dez anos ou mais. Por quê? Porque se a gente planejar algo só muito a longo prazo, você vai ficando desestimulado. Ah, com certeza. Vai desanimar nesse caminho aí, né? Desanima, você vai ficando meio desmotivado, porque parece que está tão longe e de fato está, né? Então, é bom ter umas metas mais de curto prazo, por exemplo, viagem em família. Olha, eu tenho uma vontade, um sonho de levar minha família para fazer uma viagem para um lugar específico. Então, planeje essa viagem, de repente, para dois anos ela é realizada. Um ano, é pouco tempo? Não, um ano é um tempo ótimo, desde que você consiga poupar. Por quê? Se você hoje não poupa e já quiser algo para um ano, o desafio realmente é maior. Já que você não tem o hábito de guardar dinheiro. E aí, de repente, você tem que mudar muita coisa. Então, assim, se você estiver disposto realmente a sacrificar uma parte importante do seu orçamento ali, é ótimo, né? É até um estímulo maior. Mas tem que ter muito foco? Mas tem que ter muito foco. Agora, se já é um hábito poupar, um ano é super tranquilo. Agora, vamos falar dos passos? Vamos. Para a gente conseguir atingir essas metas aí? Quais são eles? Primeiro passo é o que a gente acabou de comentar, é pensar a sua meta. O que é que eu quero realizar? A gente tem dentro da metodologia uma técnica que chama brainstorming, que o pessoal aqui em Minas conhece como o Toró de Parpite. Exatamente. Que é uma tempestade de ideias. Às vezes você reúne a família e fala, beleza, o que a gente quer fazer? Aí cada um vai dando, né? Cada um tem um desejo. Eu quero comprar um videogame, o outro quer viajar, o outro quer trocar o carro. Uma casa nova. Junta tudo ali e fala, bom, beleza. Então, a gente pensou quais são as ideias que a gente quer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você especificar. Porque uma coisa é eu falar, quero comprar uma casa. Mas que casa? Onde? Que casa? Que tamanho de casa? Que preço que ela é? Que bairro? Mais ou menos em exato, em que região e tudo. Então, você está especificando a sua meta. O terceiro passo é você verificar essa meta. O que é isso? É eu ver se ela realmente é alcançável. Porque eu posso querer uma casa que custa um milhão, mas eu consigo pagar essa casa. Exatamente, eu quero comprar um carro da BMW amanhã, mas e aí, né? Exato, é realizável, é alcançável. Ter os pés no chão. E isso, a meta tem que ser desafiadora, porque senão você fica muito numa zona de conforto. Às vezes você pode poupar 30% e fica poupando 10% na zona de conforto. Mas ela também não pode ser muito distante. Eu vou comprar um carro da BMW amanhã. Mas eu tenho dinheiro para isso, né? Dá tempo, eu consigo realizar. Então, você vai, pensou, especificou, verificou. E aí, o que você começa? Você começa, de fato, a traçar uma estratégia para aquilo ali. Então, você pensa, você verifica, você especifica, vai fazendo esse caminho, até que você pega, antes de traçar a estratégia, perdão, você prioriza. Você vê aquilo que é mais importante. Então, reuniu tudo, aí você começa a filtrar. Porque aí você fala, bom, a gente tem aqui 10 metas que a gente quer, 10 sonhos. Mas vamos definir quais são os mais importantes? As prioridades ali, naquele momento. Você traça ali o que é mais importante. Porque no realizável, às vezes, você já tirou alguma. E aí, depois, você vem priorizando. Você fala, bom, essa aqui é mais importante para mim, depois vem essa outra. Então, é uma questão de acordo. Se você se planeja sozinho, você prioriza sozinho. Se é em família, é a hora de voltar todo mundo e falar, eu sei que a casa é importante, mas ela não é a mais prioritária para a gente. E nesse caso, o diálogo é extremamente importante. Quando a meta é em família, né? Fundamental. Porque senão você começa a planejar uma meta que é só sua. É. E aí você quer que todo mundo colabore. E as coisas começam a ficar distoantes. É como quando o filho quer um videogame, mas o pai não quer dar. O menino fica ali e aí fica aquela coisa, aquele conflito. Então, o diálogo, ele é fundamental. Todos olhando para a mesma direção. Todos olhando para a mesma direção. E tem alguma estratégia, Matheus, para não perder o foco aí neste caminho? Não virar em uma rua que não estava programada, por exemplo? Um dos passos adiante é justamente a estratégia. O que é a estratégia? É, ao definir quanto é que eu vou ter que poupar, porque esse é o passo fundamental para a meta, eu já começo a separar esse dinheiro. Então, às vezes, com essas contas digitais, tem pessoas que eu até aconselho, olha, abre uma conta digital, já que você não tem que pagar taxa nem nada, e joga o dinheiro para lá todos os meses. E esquece que você tem essa conta. Não conta com aquele dinheiro para lá. Exato. O ideal, é claro, é que você invista. Mas se você ainda nunca investiu, o primeiro passo é poupar. Depois que você se acostumou a poupar, aí você pega aquele dinheiro e joga no investimento. Investimento, ok. Se for de um ano, pega o investimento de, no máximo, um ano, obviamente, e assim você vai organizando de acordo com o prazo que você tem. Então, assim, para você não sair desse caminho, o ideal é você não ter esse dinheiro disponível para você. Porque se ele ficar disponível, surge uma coisinha, outra coisinha. Sempre vai surgir. Ele acaba saindo e aí você não vai realizar a sua meta. E é o que acontece com muitas pessoas. E a questão da motivação? Às vezes a pessoa fica desanimada. Olha, muito... Ah, falta muito tempo para atingir minha meta? E aí? Motivação. É por isso que é bom você pegar uma meta de curto prazo. Porque a gente precisa de pequenas recompensas. O último passo das metas é justamente celebrar. Então, você tendo metas menores, você sempre vai estar celebrando. Então, se você conquistou uma meta de um ano, a própria realização da meta já é uma celebração. É isso que vai manter motivado. Porque por mais que você queira muito alguma coisa, é difícil. Vão ter meses mais apertados e aí você vai ficar se questionando. Será que vale a pena mesmo ficar fazendo esse sacrifício todo? Exatamente. Então, a motivação, ela é algo muito pessoal, mas ela pode ser alimentada. Então, assim... Com o quê? Com essas pequenas recompensas. Olha só, eu estabeleci uma meta que eu quero conseguir uma promoção no meu trabalho. E aí você sabe o que você precisa para conseguir aquela promoção. Às vezes você precisa fazer um curso de alguma parte muito técnica, específica. Você precisa se dedicar um pouco mais. Quando você conseguir a promoção, comemora. Aí você fala, ah, Matheus, a promoção é uma coisa muito distante. Mas comprar uma bicicleta pode ser uma meta. Pintar o quarto pode ser uma meta. Então, faça coisas pequenas e mantenha-se motivado. Porque se a gente olhar para o jardim do vizinho, ele sempre está mais verde. E é o que desmotiva a gente. Porque você está lá se sacrificando. De repente, você vê um amigo que com três meses, na maior facilidade, ele conseguiu fazer o que você queria. Cada pessoa tem uma realidade. Então, assim, a primeira coisa é se conhecer bem, sabe? Entender que a minha vida é diferente da do outro. Mas é possível estabelecer metas, né? Você falou da realidade. Às vezes quem está nos assistindo fala, Silvia, mas é tão difícil. Alguém tão pouco. Será que eu mesmo assim consigo estabelecer metas? Com certeza absoluta. Eu tenho um e-book, né? Que é um livro digital. É um conteúdo bem extenso, mas ele detalha sete passos para você realizar as metas. E ele ajuda, inclusive, com planilha, para você jogar cada passo. Qual é o meu passo? Quando eu quero realizar? Quanto ele vai me custar? Quem está envolvido nisso? Porque fica muito organizadinho. E aí você não precisa ficar sempre ali quebrando a cabeça. E aí depois é só você manter. Não importa o quanto você ganha. Não importa o quanto você quer. Porque se você quer muito uma coisa, você consegue realizar, você consegue efetivar aquilo. Parece fácil falando, porque você fala, nossa, mas... Não é fácil, mas é possível sim, gente. Mas é possível, exato. Basta se organizar, se planejar. A gente sempre fala dessa palavrinha. Sempre, sim. Todas as vezes. Agora, época ideal. Há uma época ideal para começarmos a pensar nessas metas? Geralmente, como você disse na abertura, a gente fala no fim do ano, né? Terminou o ano para 2020, né? A gente está em 2019, eu quero isso, isso, essas são minhas metas. Mas, por exemplo, nós estamos em junho. É possível começar agora? A melhor meta é o hoje. O melhor momento é o hoje. Então, assim, não adianta a gente pegar e falar assim, não, eu vou me organizar para ano que vem planejar. Não, tem um livro que chama Poder do Hábito e ele destaca muito sobre a gente tomar iniciativas em até três dias. Então, se você quer alguma coisa, você já sabe hoje o que você quer. Então, já organize para a partir de quarta-feira você começar a se planejar. Não espera o ano que vem, o mês que vem. Ah, não, mas eu ainda não consigo guardar o dinheiro. Mas você já consegue planejar, já consegue saber quanto você precisa guardar. Inclusive, você já consegue começar a cortar o que não é necessário, né? Porque para sobrar dinheiro, você tem que tirar uma coisinha aqui, outra ali. Então, o melhor momento para mim sempre é o agora, né? É não ficar esperando. A gente tem muitas horas de conforto. Exato. O melhor momento é hoje, sabe? É deixar de desculpa, deixar de... Porque sempre tem uma desculpa, gente. Não tem jeito. O mimimi está na moda, né? Ah, eu não consigo. Ah, se eu ganhasse mais. Não. Para de desculpa. Comece a organizar. Você vai ver, daqui a um ano está tudo diferente. Mas se você deixar para começar a semana que vem, já mudou o ritmo. Já é outro momento. É trabalhar com a nossa realidade hoje, né? Hoje. E tentar mudar essa realidade de alguma forma. E começar hoje. Hoje o quanto antes, exatamente. Às vezes deixa para o ano que vem, para daqui a seis meses. Muita gente está na faculdade, ah, quando eu formar, quando eu casar. E a vida vai passando. Passa e passa voando. Tá certo. Matheus, mais uma vez agradeço a sua vinda aqui. Muito obrigada e até a próxima semana. Que agradeço. Boa semana para todo mundo. Para todos nós. E você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho temos a reflexão sobre o Evangelho do dia. Voltamos já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL